E salve pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal, aqui quem fala é o Rodrigo, eu estou numa briga eterna com o meu dito cujo microfone e vulgo dona Windows, e eu acho que dessa vez agora vai estar certo. Sejam bem-vindos novamente ao canal, já estralem o like aí porque vocês já viram na thumb aí que é um deck muito louco e eu sei que vocês curtam uns negócios muito loucos, principalmente quando é bat meta, hein, principalmente quando é bat meta. E eu venho apresentar a vocês hoje o Sub-Terror Combo, pra você que acha que Sub-Terror é só seto passo, floodgate, não, vamos fazer jogadas. Pois bem, eu quero fazer um vídeo de uma forma diferente e eu quero que vocês avaliem e comentem, pô, ficou legal, não, não ficou legal, que eu vou colocar duas gameplays ao mesmo tempo pro vídeo ficar menor, não ficar muito esticado e tal, e eu vou comentando pontos delas, certo? Então, primeiro eu vou comentar a decklist e vamos lá, começando agora. A decklist, ela consiste do Guru Control compondo três Guru, uma Finds, três Eden City, uma Cave Clash e uma Final Battle, mais ou menos até Reform, né, podemos dizer que se encaixam em dez cartas do Guru Control e, no caso, eu estou jogando com seis End Traps, três Valer, três Ogre e três Crackdown. Isso é o Guru Control que eu tenho aqui. O resto do deck é um deck de Combo, que é um Dragon Syncro. Mais ou menos o que o Dragon Link faria, mas eu prefiro comprar as estampas. Porque a gente chega no mesmo número de negação, com alguns poréns. Alguém, o pessoal que já viu alguns outros builds de decks, meu, já viu que eu faço algo semelhante pro Eldritch, eu vou postar depois o Water Eldritch e depois a explicação de como funciona a Engine D5 que eu estou usando. Então você precisa de um Link 2 que traga um Turner e aí a gente faz os combos, sem ser o Hawk Fibrax, obviamente. E level 2, tem que ser level 2 de preferência o Turner. Tem como ser o 4, que é o caso do Red Raptor, é do Red Raptor, que traz um level 4, tem uma somente com o Baconeiro também, mas não é tão interessante quanto essa aqui. Enfim, vamos lá pessoal, a lista vai compor aí, terminando, o Chaos Dragon, que é a Chaos Space, os Baby Dragon. Apesar de eu usar um Seifert e ele ser um One Card Combo, eu pessoalmente não gosto, porque eu prefiro dar a norma do Guru, porque o Guru, além de um Control Card, ele serve como uma Khaled. Então, e você pode esperar pra dar um tempo depois, vendo o que vai acontecendo. Apesar de a gente poder renascer esse Guru, tá? Porque a Black Garden renasce o Guru. Então tem algumas variações que a gente usa o Shoot Riser pra jogar o Guru pro Grave e renascer ele com a Garden, ok? Então, vamos agora pro Extra, não tem muito segredo aqui, aqui é o Todo Combo de Sincro. Então, essa é a nossa meta, fazer isso aqui e o FA, o FA junto aqui. E de Link é o que a gente vai precisar, que a gente vai sempre fazer. O Barricade é o que eu tenho mais em dúvida, mas ele acaba sendo muitas vezes útil, então eu acabei deixando ele, porque no desespero um Auroradon resolvido já é bastante coisa, então, é, tipo, toma uma Ogre, tem como conseguir. O Barricade é a melhor forma, eu não quis colocar o Linkuribo pro fazer só com o Jet, e como tem um Jet só, eu preferi não a Shade Side. Porém, eu achei o Barrel Sword por causa dessas Rivalries aqui, porque do meu Side mesmo, eu basicamente uso só essas 11 primeiras cartas, as 11 não, 10 primeiras cartas, Pancratops, 3 Riven, 3 Rivalry e 3 Khaled, esse Rivalry e as Khaled é quando eu começo, esse aqui pra quando eu sou o segundo. A Rivalry é uma das melhores floodgates pra você comprar a partir do segundo turno, né, caso você não abra com ela, mas você vai ver que a gente vai, provavelmente, chegar nela. E a Khaled é pra ajudar a combar. Então, basicamente, você vai analisar o que você tá enfrentando e montar em si, né, de como você acha que seu aparente vai responder. Se você acha que ele vai colocar um monte em trap, você joga com o Guru Control, ele pega ele e fala pra ele enfiar o Nibiru e o Tolkien Collector ainda mais, e tanto faz. Se ele acha que você tá de Guru, provavelmente o game não se jogou só de Guru Control, ele vai enfiar um monte de Evening, Lash in Storm e tal, e a gente vai dar o full combo com a Assa de Cascaled e vai chinelar, vocês vão ver que fazer uns combos bem, interessante com a Assa de Negação. Enfim, espero que vocês gostem e vamos lá. Eu trouxe aqui agora, eu vou abrir dois vídeos ao mesmo tempo, então, vamos ver se vai ficar legal esse formato, talvez esse da esquerda ainda põe direito na minha mão, mas tudo bem. Aí na esquerda é contra um Alter, na direita é contra o Invoke de Winduich. Contra o Invoke de Winduich eu vou dar o full combo, então se você quer aprender agora como funciona o full combo do deck, ou como ele funciona no grind, você olha na esquerda ou full combo na direita. A gente vai fazer, aí a gente abriu com os menininhos aqui, os falantes, aí nessa época eu usava dois falantes, tudo menos necessário, eu coloquei mais bichos pra combar, vocês vão ver que tem algumas diferenças na build, mas a build que eu mostrei pra vocês é a melhor, mesmo que essas que façam coisas diferentes, a outra faz mais. Então a gente vai fazer o Black Garden, a gente joga com o Riser alguma coisa, no caso eu joguei o Tracer, porque eu já tinha outro na mão, então a gente faz Savage, passa, nessa época eu tava usando isso aqui, porque eu não usava o Chaos, então a gente tem mais End Traps, enquanto aqui a gente controla com o Heaven, o Zicora um deck de trap que é o suficiente. Os games 2 foram os games que eu perdi, não foi necessariamente porque eles começaram, porque o Alter começou também o game 1, mas foi porque minhas mãos eram com alguns bichos, geralmente os bichos é quando faltam Extenders, o deck tem bastante Extenders, se eu não me engano essas versões que vocês estão vendo, elas não tinham os Chaos Baby Dragon, e ele ajuda bastante, e eu vou mostrar depois como funciona o combo com eles, porque eles são um Normal Summon, um Special Summon sem gastar o Normal Summon. Enfim, o Noctovision é uma carta nova da Eternity Code, é comum, é um deck até ligeiramente budget, Apesar de ir no Cross, e ir Rockfire, e ir Savage, elas são realmente as únicas cartas caras caras, o Striker é um pouco, mas se você... Bom, não é uma carta que trapassa os 100 reais, você poderia até usar um Elp, que não é a mesma coisa definitivamente, mas já ajuda. Enfim, o Game 3 Contra o Volk, você vê que ele compra as cartas, que é para reagir o campo, como um deck ele pode se comportar como um troll, essas cartas nem sempre funcionam, e agora aqui no lado esquerdo contra o Walter, ele está tomando full combo, porque ele coloca cartas, julgando que é um deck de combo, que é a Evening e o Storm, e essas cartas a gente nega, e não é suficiente, aqui a gente vai passar com o campo full dessa versão, que aí a gente vai fazer muitas draws, você vê como compra cartas desse deck, e aí a gente vai dar essa Hidden Seat, a gente vai acertar, faltou só um Savage, mas a gente consegue negar aqui, eu vou mostrar como a gente vai chegar nesse Savage, e a gente vai negar a Evening, tem Finds, tem Permanence, tem Khaled, tem Revenants para destruir, já adiciona mais cartas, porque você acaba tendo que jogar as cartas para o campo, por causa que falta espaço. Enfim, a gente já foi direto para o Savage, ele foi negado, mais e mais Madral, o Guru recupera Finds, fica Cave Clash, e jogo controlado, certo? Então agora eu vou mostrar o combo para vocês, já mostrei dois E-Plays, vamos para o combo, dar um Save aqui, e vamos lá para um Solo Mode. A gente tem várias formas de fazer esse combo, essa é uma forma que a gente pode fazer, de Normal Summon Guru, o Guru vira Striker Dragon, busca Sector Launch, e dar Special aqui, a gente chega no Homus, no caso a gente já tem Divine Lens, então não seria tanta vantagem, mas eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem, eu vou voltar minhas cartas aqui, então agora vamos começar o nosso tutorial. Sim, eu uso 41 como upstart, porque eu estava, eu acho bom para não comprar os bricks, e ajudou bastante, apesar que só compra upstart quando se fosse o segundo, e aí ela se torna uma menos com as hand traps, para as hand traps, mas tudo bem. Enfim, vamos lá, só vai precisar dar a Call of Space, a Call of Space vai jogar um bicho light ou dark, no caso já estava com uma dark light aqui, a gente vai adicionar o dragão oposto, a gente vai dar o renascido do dragão aqui, o special dele, aí a gente vai começar a fazer os chain blocks, a gente vai fazer esse Striker Dragon, fazer Chain Link 1, e o Black Dragon Chain Link 2, o Black Dragon vai buscar o dragãozinho branco, e o Striker Dragon vai buscar a Sector Launch, aí a gente vai remover o drag, para dar a special do branco, então a gente vai dar a Call of Space, a gente vai voltar o Black Dragon para o bottom, e vai comprar uma, ok? Então aqui, bem que a gente comprou o Falanx, eu vou jogar uma outra, porque aqui a gente vai dar a normal do Falanx, então não vai ter segredo, eu vou comprar uma outra aqui, isso é pior, então fica menos mal. Aí a gente vai fazer aqui, o Homos, e vai dar special do, vai dar efeito do dragão white, e a gente vai buscar o Black, aqui, e vai fazer o Homos para buscar o, 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 o nossa equipe que sumiu, essa equipe que sumiu, aqui a Divine Lens, que assim, pelo menos suas cartas na minha mão, são ruins, teoricamente, então a gente consegue jogar aqui, a gente vai dar a Divine Lens, a Divine Lens vai equipar aquele Falanx, e aí a gente vai jogar ele aqui, vamos dar um move aqui, aí ele se dá special, a gente vai jogar ele para o Grave aqui, a gente vai fazer o Link Cross, para dois, dois tokens, aí a gente vai fazer o Martial, o Martial vai renascer, o Falanx, a gente vai colocar o level 1 aqui, e aí o Martial e o Link Cross, vamos virar o Hawk Fibrax, o Hawk Fibrax, o Hawk Fibrax vai trazer o Jetsynchron, Jetsynchron, e aqui a gente vai fazer o Aurora Dawn, certo? A gente tem que fazer todos os Chain Blocks possíveis, o Hawk Fibrax nessa situação não dá para fazer Chain Blocks, mas aqui a gente vai fazer outro, a gente vai fazer o Aurora Dawn, trazendo um O-Lion, O-Lion, cadê o O-Lion? aqui, e aí, bom, vocês viram que se tivesse comprado o Falanx, ele ia dar a norma do Falanx, não faz diferença nenhuma, aqui a gente vai fazer o Librarian, mas podia fazer com o Falanx também, a gente vai dar o O-Lion, e aí a gente vai fazer agora o, a Rose, você pode fazer agora o O-Lion, porque a gente vai fazer Librarian 1, Rose 2, se tivesse trocado a ordem seria o O-Lion 3, a gente vai buscar o Back Garden, vai adicionar para a mão, e comprar uma carta, a gente vai, a gente olha agora o Grave, a gente não tem nada que a gente renasça nesse Back Garden, então a gente vai, opa, volta, a gente vai dar o efeito do Jet, e vai descartar o nosso outro Dragãozinho, para renascer o Jet, e aí a gente vai fazer 5 com os dois aqui, e a gente vai fazer o Coral Dragon, o Coral Dragon, a gente vai comprar mais uma com o Librarian, a gente já começa a moldar a nossa mão, nesse momento a gente já começa a ter um alvo para renascer com a Garden, porque a gente já tem essa Finds na mão, mas a gente vai continuar aqui, que a gente vai tentar comprar uma Hiding City, a gente vai fazer aqui, o Revenous, a gente vai comprar uma do Librarian, uma do Revenous, e uma do Coral, agora a gente já tem o Guru também, então a gente não precisa mais dar o Shooting Riser, mas a gente comprou uma Quick Launch, então o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer Banir aqui, e dar Special do Coral, e aqui a gente vai fazer o FA, certo? A gente vai dar mais uma Drawn, agora a gente vai fazer, pode dar o Normal do Guru, não faz diferença aqui, mas a gente vai fazer a Quick Launch, a Quick Launch vai trazer o Tracer, agora a gente pode usar aquela Backguard que a gente não usou pra nada, pra estourar no Tracer, e trazer o Silver, eu coloquei o Silver, pode ser o outro, o Recharge, mas eu coloquei o Silver, porque as vezes faltava um bicho pra Normal e atacar, na questão do control, então eu prefiro colocar o Silver, então agora a gente vai fazer o Savage, o Savage vai dar efeito, e vai equipar o Aurora Dom, e a gente vai comprar mais uma do Libraria, a gente vai comprar aqui as duas Call Space, não tem problema, a gente vai ter aqui o Normal do Guru, e uma 7 da Crackdown, então com aquelas cartas, a gente com duas cartas, uma Call Space, e um bicho Light ou Dark, a gente fica com uma negação aqui, Guru, duas negações, três negações, uma interação, outra interação, e outra interação, se a gente começou, a gente teria mais três cartas, a gente teria aqui mais três cartas, aí nesse caso aqui, a gente com certeza teria feito Guru setado, vamos só corrigir aqui, a gente vai buscar essa Raiden City, essa Raiden City vai ativar, a gente já busca mais um Guru pra mão, Guru pra mão, outro Guru, porque a gente não quer mais Gurus pra mão, a gente teria setado esse Guru, com a Raiden City a gente teria flipado, e aí a gente buscaria a outra Trap, a Final Battle, e é isso que a gente faz com essa situação, só com aquelas cartas, então a gente vai ter, agora a gente vai jogar aqui, e aqui, eu vou precisar, eu vou jogar fora, você pode jogar fora essa Raiden City, para negar um ataque e tal, mas eu recomendo jogar fora a Call Space, vamos dar uma End aqui, jogar um fora, a gente pode fazer esse O-Lion, porque a gente vai jogar cartas fora, se não tem problema, largo o O-Lion aqui, normal Summon, e ficamos com seis na mão, a gente tem uma negação, ou um Mook, que é flipando aqui, ele não vai bater aqui, a gente tem uma negação de ataque, a gente tem uma negação de efeito, uma negação de Speytrap, uma destruição, outra negação aqui, e possíveis interações aqui, caso você queira tirar isso daqui, caso você não tenha feito O-Lion, e são bastante opções, bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do deck, é um deck bem diferente, do que está acostumado, e, é, é muito louco estragar esses decks, eu falo sincero, o fato do Guru ser dragão, e ter missão de ataque, é bem interessante, na volta, além de você ter as Draus normal, você ainda tem essa Call Space, que pode remover aqui, e volta a Rose, porque ela, é um bicho que não pode ser normal Dark, você tem uma Draus, se esse cidadão cair no grave, se ainda tem o Seifert aqui, para dar um jeito de voltar ele, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, se curtiram, e curtiram o formato do vídeo, deem o like, comentem, pô, curtir ficou legal, ou ficou meio ruim, faz do jeito normal mesmo, que eu vou ficar atento aí, e, aguardem os próximos vídeos, um abraço, e até mais.